E a gente tem vários tipos de amores, não sei qual classificação vocês usam, mas já ouvi amorágapia, amoreros, amoreros, quais tipos de amores que a gente tem? Então, a partir dessa teoria básica do banquete, que aparece, vem a filosofia cristã, Agostinho, Tomás de Aquino e tal, eles tentam fazer esse tipo de distinção, para o Aquino é super importante fazer essa distinção. Tem um amor puro, o amor por Deus, Agape, que vai ser purificado de toda a sexualidade e tal. Um amor erótico, mas ligado efetivamente ao contato com o outro. Todas essas teorias, na verdade, me parecem tentar fugir dessa base que o Marcos está dizendo, que é a base, amor é o mesmo. E sobretudo, esses tipos de amor, eles têm para mim uma função muito clara, que é negar o sexual. Eu tenho que retirar o sexual da história. Então, é o amor, é o Eros, é um tipo de amor, Agape, tem o fraterno, tem o amor nos homens. Gente, por que eu preciso retirar o sexual? É amor. É amor. É amor igual. E em alguns momentos, esse amor, ele é interditado para algumas coisas, evidentemente, sim. Eu não posso transar com minha mãe, eu não posso transar com meu pai, isso é uma interdição do amor. Mas o que não quer dizer que eu não tenha desejos? O que não quer dizer que não se deseje irmãos, por exemplo? A obra de Flor Bela Espanca inteira foi feita para o irmão dela. Ela escreveu para o irmão, né? Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Isso é Flor Bela. Isso ela escreveu pensando no irmão dela. Se não tiver um erotismo sexual nessa história, eu não sei o que é que possa ter. Ou ler Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, quando ela fala do encontro com o Espírito Santo. O êxtase dela. O êxtase. O êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Dela sendo penetrada por uma flecha do Espírito Santo no coração e gozando, né? Então, gozo. Com essa penetração. Por que se precisa tirar a sexualidade do amor? Por que sexo parece ser algo tão importante? Porque o cristianismo demonizou o sexo. E quer saber, eu acho uma coisa tão boba sexo. Sexo é uma bobagem. E o orgasmo estraga prazeres. Porque não é? Depois que a gente goza, acaba. E é tão rápido, né? E são três segundos. Fazendo aqui, ele entendeu a piada interna. E são três segundinhos só. São três segundos. Pá! Acabou. Até antes disso é que é o legal. Então, o tantra propõe isso, né? O sexo tântrico propõe isso. Vamos se descobrir, vamos brincar. Vamos usar esse playground que é o corpo. Agora, também tenha cuidado. Isso é um perigo com relação ao amor. Pra não colocá-lo. Imagine a vida como um grande bloco de concreto pesado. E há pessoas que colocam um único pilar pra segurar esse bloco, que é o amor. E aí, quando esse amor quebra, o bloco inteiro se despedaça. É preciso ter vários pilares, né? Então, tá. Tem a pessoa que eu amo, mas tem minha profissão, tem meu lazer, tem o trabalho social que eu faço. É o que for. Mas há vários pilares suportando esse bloco. Se eu botar só um, agora, definitivamente, eu nunca consegui entender. Se o Fábio conseguir, explique. Porque se dá tanta importância a sexo, como se isso fosse grande coisa. Não é. Não é. Se a gente levar a sério essa ideia, amamos, logo somos, né? A gente pode pensar que um verbo melhor que vai substituir o amor, né? É o brincar, né? E aí, uma coisa só sustentando esse bloco. Sim. É muito pouco quando a gente pensa na ideia do brincar, né? Quando a gente faz sexo, é uma brincadeira só. É um brincar. Brincadeira de gente grande. Brincadeira de gente grande, né? Mas é uma só, né? Mas quando a gente conversa aqui, por exemplo, a gente está brincando de maneira muito sofisticada. Brincando. A gente está se divertindo, tendo prazer, a gente está se amadurecendo. Quando a gente faz religião, quando a gente faz política, são modos do brincar muito, muito sofisticados. Mas, no fundo, a gente continua a brincar. Eu gosto muito dessa ideia porque, assim, coloca a base do viver e do amor, do encontro com o outro, como a criação de um espaço entre, entende? Trans, né? O Winnicott brincava muito com isso, de objetos transicionais ou fenômenos transicionais. A trans é essa. A trans é muito mais sofisticada, é essa. Eu vou criar um objeto que não é nem meu, nem seu. É nosso. Ele só vai existir porque uma relação existiu. Isso não está presente exclusivamente na relação sexual. está presente no brincar mais sofisticado e mais rudimentar possível. Quando eu falo, isso aqui é uma bomba atômica, tá bom? Bum! E a outra criança entende, brinca e brinca de uma granada, porque a jujuba virou uma granada. Agora. Entendi. Quebrou a parede? Beleza, voltou a ser jujuba. E estamos brincando que isso aqui é jujuba ainda. Entende? O brincar é muito fascinante se a gente pensa nisso como sustentação desse bloco da vida. Da existência. A existência é um grande brincar. E aí ela fica mais leve. E aí você não precisa estar consumindo de tudo e se drogando o tempo inteiro. E você sabe disso porque era o que você fazia há um tempo atrás. Você brincava de fazer desenhos e cavalo-pau e a bomba é queixa e essa coisa toda lá. Faz muito sentido. É o brincar e o existir. A dança também tem muito a ver com isso, né? A dança. É o se deixar entregar para uma dança, para uma música. Aquele negócio de você dançar como se ninguém estivesse vendo. É o que... Que é o se perder, né? Sem amor. Que é o que o Rolando Toro vai desenvolver a teoria dele da biodança. Que é a dança da vida. Onde ele acredita que tudo na vida é dança. Eu também acho. Os átomos estão dançando agora. Nossas células estão dançando. Tudo é movimento. Porque a vida é movimento. Exato, exato. Paquito e Lênis, você tem alguma pergunta? Porque eu preciso fazer um xixi aí enquanto vocês dançam. Eu vou lá.